Bem-vindos a mais uma Chops É isso, gente! Eu vou acompanhar esse papo de macho aí Eu, cara, quando eu vejo assim, divulgação, de debates, lives, assim, tem três homens, quatro homens eu nem assisto É legal esse papo que a gente vai abrir, né? É, conversa de boteco, né? Aí ele encontrou o Vila Imperial e foi aí que a gente descobriu o Vila Imperial Mas nós só descobrimos o Vila Imperial por causa de você, cara Não sei se você tem consciência disso Eu tenho um acervo de literatura periférica, certo? Provavelmente é um acervo que não tem de São Paulo, né? Então, eu sou um cearense Eu nasci em 1968, né? Tenho 53 anos Eu cheguei em São Paulo com quatro anos em 1972 O trabalho era uma constituinte da personalidade, sabe? Parece assim, era um valor, né? Tipo, é um valor, né? Aquelas coisas que compõem o seu caráter, né? Era trabalhar Eu sempre trabalhei A primeira vez foi em 1976 Eu tinha oito anos de idade Eu sou da ala Santista da família Que divisão! Adoro o Arnaldo da Batista, assim... Eu tenho uma foto com ele Nossa, amigos, parentes, né? Meu Deus, né? De 2016 pra cá A gente anda divergindo muito politicamente Na escola, ainda era respeitadíssimo Tinha dinheiro Andava com carteira com dinheiro dentro, imagina Naquelas épocas, ninguém... Ah, agora que nós trouxemos uma cultura, né? Aí vocês querem agora se apropriar? Não? Não se apropriar, não Não, cara, hoje assim, meu Eu levo pessoas, assim, ó Vamos almoçar, eu levo lá no Zé Batidão O Gênio do Crime, João Carlos Marinho Livreta Global, editora Caramba! Putz, meu Eu tenho uma coluna, viu? No site Outras Palavras Existe um circuito de fora do centro Que mais me motivou Assim, mexer com a periferia Porque eu sou um cara de periferia E essa coisa legal que a ação educativa tem De trazer os grupos Ela não faz para, né? Ela faz com mesmo Não é blá 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 Não é retórica vazia E aí, gostando da conversa? Aproveita e curta o vídeo E se inscreva no canal Os Meninos da Vila Ah, maravilhoso Ah, mas eles vão aparecer daqui a pouco aqui Nós reunimos seis rodas de samba só de mulheres 50 mulheres no palco do Auditório Ibirapuera Olha aí Ah, e com cabelos pretos Olha isso, esses mullets Nossa senhora Pô, meus pais, olha só Ah, e aí vocês vão fazer aquelas coisas lá Que o pessoal lá no Fausto tá lá É, ou com a bicho Olha aí, meu Olha aí, cara Não, esse dia É nesse dia Foi eu que batizou a foto Olha a data ali, ó 13 de 12 de 2013 Tinha acabado de lançar o disco Aí eu fui atrás, né? Deu, pô, vou conhecer Já sei quem é esse cara Vou conhecer O RG me apresentou Aí eu sei que não foi a Elisandra Foi o RG que me apresentou Aí um dia o RG chega lá na ação Pô, você não queria conhecer o Crioulo? Eu acabei de encontrar ele Ele tá ali na esquina E aí o Crioulo, pô, ele foi super receptivo Sabe o que parece que é aquela coisa bate, né? Botei ele em várias fitas, assim, de evento Pô, de várias estéticas E a gente manteve a amizade Foi isso que aconteceu, assim A gente manteve a amizade Hoje é mais pessoal, assim A gente nem fala muito de coisa de... De trampo, né? Lembra que a ideia era votar no Haddad com o livro na mão Em vez da arma, né? O cara que corre atrás Trabalha pra caramba É chovendo molhado falar dele Então é um prazer ter esse parceiro na minha vida A gente já trabalhou bastante tempo, né, Elê? A Sao Educativa é a nossa organização, né? E é uma organização da sociedade O erro principal, assim, é de... De não mensurar bem o custo da sua operação Porra, obrigado pra caralho, velho Você é uma referência, cara Você é uma referência pra nós Vai ser sempre A Sao Educativa é a thinkção A Sao Educativa é a fície do modelo É um língua, velho É, meu Deus É que eu tables no lugar Você tem gente com o grupo Mais uns motivos É uma referência allies ... Eu TM Vamos lá Scriver Esse Sever Veio Faí